Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Mário, agora em Campo Grande, 6 horas e 5 minutos da manhã. Do livro dos Mestres Ascensos, Eu Sou, mensagem de número 255. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a poderosa presença de perfeição, harmonia, amor e poder que atua silenciosamente em cada ser. Isso significa que desde este momento, devemos limpar nossas mentes de todo pensamento discordante, cristalizado pelos nossos temores e ansiedades. Este é o ponto mais álgido e difícil para os homens que buscam a senda e têm que matar seus irmãos e primos, como ensina o Bhagavad Gita ou o canto do Senhor. Matar é um costume em nós, é nós desprender de uma parte em nós. Eliminar o que cremos é como começar a trocar nossas crenças por aquilo que realmente queremos que se manifeste. A glória, o orgulho e a vanglória são os que dominam as mentes. E quando queremos ajudar nosso próximo, desejamos que todo mundo saiba que fomos e somos salvadores. Todos pedimos e buscamos, como disse Jesus, os primeiros postos nos banquetes e que sejamos glorificados por todos. Por isso foi dito que de um milhão de aspirantes, somente três podem resistir à tentação e chegar a adeptos. O orgulho é a desgraça do aspirante e quão difícil é fazer um bem sem olhar a quem. E mais difícil ainda é ajudar o inimigo de uma maneira oculta e impessoal. Desde agora devemos compreender que seguimos este caminho para adquirir fama, glória e respeito humano. É preferível abandoná-lo. É preferível ser ignorante que ser nércio, porque o orgulho em espiritualismo converte o homem em nércio. E a necessidade é uma doença incurável. Muita paz. Muita paz.